Aleluia! Quantos vieram adorar o Senhor aqui nessa noite? Mãos, sabe o teu coração? A hora que eu cheguei na igreja, que eu ouvi o tema do novo greste, era este. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Irmãos, no carro, quando nós estávamos vindo pra cá, eu, meu namorado, meu irmão tão ruso até comentando, que hoje em dia, irmãos, servir a Deus, nós fomos analisar, é uma coisa até que fácil, tendo um carro na garagem, tendo uma roupa pra se aquecer no fio. Mas imagina Paulo e Silas quando estavam lá presos, depois de terem apanhado, terem levado tantas chibatadas. Estavam louvando ao Senhor dentro de uma prisão, meu irmão. Na dificuldade, o que foi que moveu eles estarem adorando? É a fé. É a fé que move dentro do teu coração, dentro do meu coração. Mãos de dificuldade, nós temos que passar. A palavra do Senhor não nos diz que nós não passaríamos por lutas, não passaríamos por dificuldades. Mas diz que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos estrutura, é Ele quem nos tira lá de baixo. Mas pra isso, há um tempo determinado pra todas as coisas. Então, nesta noite, eu quero profetizar pro teu coração. Espera o tempo de Deus pra tua vida. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele montar, deixa Ele formar o teu caráter. Pra que você possa desculpar das bênçãos que você não tem pra realizar a tua vida. Na conta, Tomão, só aquele que criei, recebe. Número 7, por favor. Aleluia. Ele está aqui nesta noite. E Ele precisa ouvir a tua adoração. Porque Ele conhece a tua estrutura, meu irmão. Ele conhece a tua necessidade. Enquanto isso, há um que Ele precisa mudar. Há um que Ele precisa mexer. Então, deixa eu agir na tua vida nesta noite. Oh, aleluia. Eu sou o Seu Teu Poderoso. Aleluia. Aleluia. Cada lágrima que rola em teu rosto. Ei, ó. É uma frase escrita na mente de Deus. Deus te prova é dar gastar a tua fé. Ele sabe o teu limite. Ele te mantém de pé. E podem até te balonear. Mas em você não podem tocar. Você já está monitorado pelos olhos de Jeová. Chegou o tempo de vencer. Chegou a hora de triunfar. Cante o hino da vitória. Que este mar se abrirá. Que este mar se abrirá. Então, eu disse o meu trabalho com você, meu irmão. Deus vai abrir o mar. E você vai passar. Quem te abriu. Quem te abriu. Quem te abriu. Quem te abriu. E você vai passar. Você vai ficar pontinho de pé. E quando o vento sobrar Saiba que Deus contigo está Você balança de um lado para o outro Não cai, marcha triunfante, avante vai Você vai triunfar Vai triunfar em meio a luta Vai triunfar contando vitória Para essa palma, para Deus derrubar Quando ele foi um jogo, hoje não vou te esperar Deus entrega a vitória em tuas mãos Você é campeão Ei meu irmão, ei meu Elias Você está numa grande obra Eu sem promessa, pastor, que você não pode parar no meio do caminho Então não deixa que está tomado, não deixa que não havia trinta de novo Você não vai com a vida Não vai passar, não vai para a esquerda, não vai para a triga, mas olha para o alto Porque ali no teu socorro Mas vai abrir o mar e você vai passar Quem se humilhando, envergonhado será Ao ver o negão em que você está Você é tão vivo em pé, pode acreditar Os seus inimigos voltam para o chão Pois você está revestido de poder e chão Deus já ordenou, ele assinou E tá aqui pra frente Você é um vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor Aleluia! Aleluia!